Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo do acampamento, agora filmando aqui o setor da piscina. Ela tem essa piscina enorme, horário de funcionamento, acho que é de 10 da manhã até 5 da tarde. Aí tem as cadeiras, a gente acabou nem vindo aqui. Hoje é o último dia que eu já sento bem na correria, ninguém gosta e o horário chequinho dos ossos, já deu chequinho na chá. Tem mais cadeira aqui, isso aqui deve ser de criança, piscina, né? E crianças menores de 16 anos, tem que estar sempre acompanhadas pelo pai, é o responsável. O guardião é o responsável pela criança em todo o tempo, no piscina, tá? Não pode deixar de criança, a gente viu duas crianças de bike, de bicicleta, treinando na mata. Cadê os pais onde estão, né? Duas crianças que eu perdi daí na mata. As crianças, gente, são muito teimosas, né? Não pode fumar aqui, tá vendo? Gente, graças a Deus, com salvo, isso é proibido de fumar, mas não gás. Aqui tem as regras. Não pode consumir drogas, nem álcool. Tomar banhão, antes de entrar na água, na piscina, né? Não fumar, não beber. Não levar comida, nem pulos para essa área. Não pode levar cachorro. Pessoa, não pede, exceto, então, assim. Não sei se é, exceto cachorro que acompanha dos pés. Acho que é certo por aqui, né? Pessoas... Pessoas... Aqui são as regras, bem grandes. Uma vida bem grande, meu Deus. Uma M.J. Lauro. Desde 1910. Parece que serve pra qualquer acampamento. Aqui tem mais coisas. Aqui tem mais coisas. Estão fechado, hein? Não sei. Tá, só pra entregado. Hum? Employs, lógico, depois de mim. Dá aqui. Quer me chamar? Olha que se eu cadê. Vem cá. Aqui as leis, o meu gesto, não dá pra ser pessoal. Pronto, caminha pra cá. Aí, se eu conseguiu ver a barretromassagem? Pode ir. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, a barretromassagem? Uhum. Essa água quente. Tô expresso. Tentinho, pô. Hã? Tentinho, querendo? Não. Tentinho, ó. Tentinho, querendo? Aqui, ó. Tentinho, querendo? Tentinho, querendo? Tentinho, querendo? Beleza. E aperta o botão, botão de amigurismo. Deixa eu fazer fogão. Tentinho, querendo? Láxia, cabelo. Isso, batalho. É um banheiro de água quente. Tentinho, querendo? E aqui, eu vou fazer fogão. Tentinho, me parou. Tentinho, mais coisa escrita entre o bairro e o bairro. Como é que a pessoa tem que descer pela escadinha. Ela tem que descer pela escadinha. Deixa eu pegar a escada lá. A mesma coisa daqui. é diferente, a pessoa pode ficar comendo alguma coisa, né? aham é um álcool não pode beber, não pode tomar, não pode tomar para finalizar? pode, pode fazer olha que bonito piscina muito bonita piscina, tem piscina de criança e tem dois gramatais com água quentinha